Olá, bem-vindas a todos a mais uma Hora do Conto, desta vez com uma história que tem como título Desculpa, por acaso és uma bruxa? A história de hoje tem como título Desculpa, por acaso és uma bruxa? Leonardo era um gato, preto como o carvão Vivia sozinho na rua porque não tinha muitos amigos Quando o frio apertava, o Leonardo refugiava-se na biblioteca Era um lugar quentinho e confortável, cheio de bons livros para ler Certo dia, Leonardo descobriu um livro chamado A Enciclopédia das Bruxas Era muito interessante, entre outras coisas dizia As bruxas usam meias às riscas e chapéus pontiagudos As bruxas viajam nas suas vassouras As bruxas têm caldeirois para aquecer as suas poções mágicas As bruxas cuidam de toda a espécie de animais de estimação Corvos, lagartos, corujas e morcegos Mas têm um carinho especial por gatos pretos Se eu encontrar uma bruxa para mim, talvez nunca mais sofra nem de frio nem de solidão Pensou Leonardo E assim, lá foi ele à procura de uma bruxa Enquanto caminhava pela rua, Leonardo viu uma menina que usava meias às riscas Tal e qual como as bruxas do livro Desculpa, por que é que às vezes uma bruxa? Perguntou-lhe Quando a menina se virou e ouviu o Leonardo ter um pulo Ai, um gato preto! Gritou É sinal má sorte E desatou a correr como se tivesse visto um fantasma Oh, sou assim tão assustador! Pensou Leonardo E depois de um suspiro triste, continuou a sua caminhada O Leonardo ouviu um som que parecia um sopro ou um açubinho Alguém que estava a varrer a calçada com uma vassoura Que era igualzinha às que tinha visto no livro Tinha que ser uma bruxa Desculpa, por acaso és uma bruxa? Perguntou Leonardo O senhor virou-se Era um varredor de ruas Será que parece uma bruxa? Perguntou ele ao Leonardo E o riso escapava-lhe se através do bigode foi falhudo Fiz a geneira, disse o Leonardo E continuou a descer a rua Eis-se não quando o Leonardo avistou através de uma janela Uma senhora a cozinhar num caldeirão grande e preto Era muito parecido com os caldeirões da enciclopédia A senhora era de certeza uma bruxa O Leonardo aproximou-se da janela e perguntou Desculpa, por acaso és uma bruxa? Como te atreves a tratar-me de bruxa? Gritou a senhora toda esganiçada Som-te, gato malvado E nunca mais ponhos os pés aqui E não queria ser malcriado Murmurou Leonardo, afastando-se de mansinho Quem me dera encontrar uma bruxa? Mas não estou com sorte nenhuma Matutava o Leonardo enquanto regressava à biblioteca Foi buscar um livro à prateleira E começou a lê-lo Nem reparou-o nas seis meninas estranhas Que estavam atrás das estantes Mas nenhuma delas tirava os olhos do Leonardo Assim que puderam Foram ter com ele a correr Agarraram-no, abraçaram-no E encheram-no de festinhas Que gatinho preto tão querido? Exclamaram todas O Leonardo não podia estar mais embruminhado Nessa altura ouviu-se uma voz de senhora Pouco barulho, minhas bruxinhas Não se esqueçam de que estamos numa biblioteca Desculpem Por acaso são bruxas? Perguntou Leonardo Claro, respondeu a senhora Estas bruxinhas são as minhas aprendizes E eu sou a bruxa-mestra E eram mesmo bruxas Com vassouras, meias às riscas E chapéus pontiagudos Tal e qual como nas imagens da enciclopédia E todas perguntaram se o podiam levar para casa Eu chamo-me Leonardo Disse o gato preto com firmeza E não posso ir para a casa de cada uma de vós Tens razão, concordou a bruxa-mestra Mas se quiseres Nós podemos levar-te para a nossa escola Ah, claro que quero, exclamou Leonardo E todas as meninas aplaudiram com alegria A decisão do gatinho E agora, meninas, silêncio, por favor Escolham os vossos livros E preencham a requisição Disse a bruxa-mestra Tu também, Leonardo, acrescentou Seguida voltaremos à escola Para uma lição sobre feitiços e poções E eu vou mostrar-te o teu novo lar Vais adorar ser um gato De uma verdadeira escola de bruxas Vitória, Vitória E assim termina a nossa história Então, depois de ouvires esta história Podes fazer uma bruxinha Com a ajuda dos teus pais, claro Porque, como veis, esta bruxinha Que foi feita por mim Tem alguns adereços, não é? Porque as bruxinhas também são vaidosas Então tens de começar Por fazer um chapéuzinho pontiagudo Como ouviste na história Talvez colocares uma bolinha Esta bolinha é um elemento natural Que eu encontrei na floresta Aqui o cabelo feito com lã Depois utilizei a serapilheira Que foi colado por cima de cartolina Não é? Fiz um cone em cartolina E depois colei esta serapilheira Para fazer de um vestidinho Que tal? Achas que ficou bem? Então bom trabalho E até à próxima! Tchau! 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 Tchau!